E aí, gente? Sou o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Blocksfoot aqui no canal de Joãozinho, tá ligado? Eu tenho outros três canais onde eu posto conteúdos adversos aí, então, mano, já se inscreve lá e ativa as notificações, que isso é muito importante, demorou? E é o seguinte, meus amigos, mano, se você quer entrar aqui nesse servidor aqui, porque isso aqui é o meu servidor, é onde eu jogo com os meus inscritos, se vocês quiserem fazer parte disso daqui, rapaziada, é só vocês irem lá no canal da minha namorada, que tá aí na descrição, lá o Maluf, e também eu vou deixar o vídeo no primeiro link do comentário aí, no primeiro comentário, aonde, basicamente, eu deixo o link do servidor lá, ela também posta Blocksfoot, então conhece o canal dela, onde eu também tô sempre aparecendo, então dá essa moralzinha lá, beleza? E é o seguinte, mano, o que eu tô ouvindo aqui? Vocês acham que eu tô vindo pra começar mais um vídeo chorando, não querendo pagar os 1.200 Obooks e vamos lá, mano. O que que acontece, família? Eu fiz uma aposta há dois dias atrás, onde, basicamente, eu falei assim, mano, eu vou pegar level 1.200 em dois dias, caso isso não aconteça, eu vou dar 1.200 V-Bucks pra vocês. V-Bucks? Não, Robux, nossa, por que que eu tô com V-Bucks na cabeça? Mas eu daria 1.200 Robux pra vocês, sortearia, ou compraria em ouro pra poder fazer aquele vídeo da hora pra vocês, entendeu? Mas o que que acontece, mano? Ontem, por volta de mais ou menos umas 9 horas da noite, que foi uma hora que eu abri live, eu ia conseguir concluir isso ontem, né? Se a gente for levar em consideração, se for dois dias, hoje, agora, esse horário tá dando os dois dias, né? Mas, né, na minha cabeça, era até ontem. Mas ontem, meu cachorro acabou passando mal, e eu tive que sair às pressas pra poder levar ele no veterinário, mas ele simplesmente não tava conseguindo ficar em pé, ele tava tremendo. Cara, isso deu um susto na gente, quem viu na live viu. Depois eu ainda voltei, tarde da noite, ainda tentei abrir mais uma live, mas eu tava muito cansado. E hoje de manhã, eu tentei entrar no Blox Fruit e me deparei com que o servidor do Roblox, o servidor do Roblox tinha caído. Mano, parecia que era coisa de outro planeta, né, mano? Mas, bem, agora eu estou aqui level 1.100, tá? Eu tive uma ajuda, não vou negar, mas, tipo assim, é que nem eu sempre falo, esse servidor aqui é o meu servidor, aonde eu entro pra upar. E, às vezes, o pessoal fica aqui me ajudando, às vezes, não, ó, vocês podem ver que tem hora que tem gente que me ajuda. Mas o Pen, né, o Pen X God ali, mano, ele ficou aqui comigo, juro pra vocês, rapaziada. Mais ou menos aí, papo de uma hora, uma hora e pouquinho aqui, ó, só no tapa de qualidade, entendeu? Me ajudando. É, teve também alguns empecilhos de algumas pessoas que entraram e ficaram atrapalhando aqui. Mas isso faz parte, né? Eu só não sei se dá pra banir as pessoas, eu precisava aprender sobre isso. Então, caso alguém saiba aí como é que faz pra poder banir, já comente aí embaixo. E, mano, eu sei que tem muita gente se perguntando e tal, o que que aconteceu, como é que rolou, como é que... E, mano, ninguém sabe que eu já passei do level 1.100. Então, eu vou contar o segredo agora pro pessoal, porque, ó, acabou de perguntar ali que level que eu tô, então eu vou contar. E, mano, ninguém sabe que eu já peguei o level 1.100, eu tava quietinho na minha. Porque eu quero sair daqui, mano, esse daqui é o que eu vou explicar agora pra vocês no vídeo. Calma, eu vou dar risada. 1.125. Ai, ninguém... Ninguém sabia que level que eu tava. Ai, ai, eu penso... Ai, ai. Agora, porque não vai punk? Porque eu quero... Alô, guia. Bom, mas o que que acontece? Vamos lá. João, como é que você opou tão rápido? O pessoal fala. Aí vem aquele pessoal falando assim... É... É... Ai, João, como é que você... É, foi porque o pessoal ficou tupando, foi por causa disso. Mano, eu literalmente, eu não peço ajuda pro pessoal, tá? O pessoal que, tipo, simplesmente entra aqui e começa a ajudar. Por exemplo, o Pain não manda nada no chat. Ele tá, tipo assim, simplesmente aqui, mano, batalhando, tá ligado? E o pano. Então, eu só, tipo assim, mano, agradeço de coração mesmo que ele tá fazendo. É... E, cara, eu, tipo assim, mano... É... Tá ligado? Ajuda pra caramba. Tem muita gente que também ajuda aqui ao pano do servidor. Igual o pessoal falou no outro vídeo. Ah, você... Você só conseguiu fazer a raid porque você... É... Porque o pessoal fica deixando você matar. Gente, eu literalmente, eu não peço nada disso. Só... Tipo assim, eu pedi... Mano, vamos... Vamos... Quero despertar a Rumble. Aí o pessoal me ajudou. Ok. Despertei. Mas, mano, muitos de vocês entram aqui, tipo, ajudam não porque eu peço. E sim porque gostam de ajudar, entendeu? Tanto que muita gente entra aqui e começa a falar Pô, João, você... O servidor é humilde que não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim... É... Eu sei que... Muita gente tá vindo pelo intuito do título, né? Então, eu vou explicar pra vocês como que eu upei basicamente 226 levens em dois dias. Tá? Na verdade, ainda vou conseguir upar mais um pouquinho. Eu poderia ter upado mais. Eu iria ter upado mais. Não upei porque... Deixa eu só responder aqui, ó. Sim, Murilo. É... Eu só ainda não upei mais por causa que aconteceram algumas coisas. E, além de tudo, mano, eu posto bastante vídeo. Eu não sei a média de tempo que eu fiquei upando, tá? Não upei com autoclique, tá? Não upei em momento nenhum com autoclique. Até porque, hoje em dia, o autoclique não compensa. A não ser que for upar uma maestria, alguma coisa do tipo. Porque é muito level pra subir upando apenas com autoclique, tá bom? Então, eu não usei nenhum tipo de autoclique, não usei nada. Literalmente, foi eu clicando com o meu dedinho lá. Tchá, 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 tchá. Foi um negócio louco, mano. Foi uma das upadas mais insanas que eu fiz. E eu vou explicar pra vocês como que eu upei e como eu estou upando, tá bom? Eu vou explicar pra você, porque eu sei que tem muita gente que, né, que quer saber como é que funciona. Bom, o negócio é o seguinte. Primeira coisa que é muito importante. Você vai pesquisar aí no Google um site. Você pode pesquisar da seguinte forma. Guia level blocks fruit. Só pesquisar isso aí que lá vai mostrar um site pra você aonde você tem que ir, qual ilha você tem que ir, qual level que dá pra você ir e qual level ativa a sua logia, tá bom? O que que é logia, João? Eu sei que, mano, quem tá aqui provavelmente sabe o que que é logia, né? Mas logia é a fruta que a gente usa do poder na natureza, aonde, tipo assim, se eu ficar parado aqui, ó. Tá vendo o nosso amigo Pen ali? Tá saindo umas estrelinhas dele, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu não estou tomando dano. Tá saindo os raios de mim porque eu estou com a Rumble. A fruta do raio. E ela não toma dano porque ela é uma logia. Mas, João, por que que eu vou em tal lugar e eu tomo dano? Porque você precisa ter um level a mais, um poder a mais pra sua logia ficar ativa. Uma logia não é ativada por habilidades, tá? Até porque, mano, se você for ver aqui, eu tô pegando uma missão de level 1000. Aqui tem uma missão de level 1050, mano, que poderia dar muito mais melhor, tipo, vamos dizer assim. Só que qual que é o problema? Cara, ali, os personagens, eles têm... Opa, eu vou tentar ali mostrar pra vocês rapidinho. Mas os personagens aqui, ó, eles têm habilidade, tá? Essas habilidades, ó, ele vai dar um soco no chão, fica vendo. Já, já ele bate no chão, ó. Ó, isso me tira dano e me trava. Mano, isso dá um pouco de trabalho, dá um pouco de tempo. Até porque tem que juntar todos. E, mano, não vale a pena. O que vale a pena é você sempre procurar personagens igual aqui. Então, o que que você faz? Você vem aqui, pega o estilo de luta, você precisa muito do estilo de luta. Junta todos que dá pra juntar. É que, tipo assim, o Pen, como ele tá fortão, né, ele mata os bichos muito rápido. Mas você bate, dá um hitinho em cada um e tenta juntar todos que estão ao seu redor. Tá vendo que ele juntou dois? Porque daí, mano, você pode vim com a fruta ou com o estilo de luta e Brawl. Eu uso o estilo de luta porque, mano, a gente fica batendo a todo momento. Então, acaba que eu acho mais rápido pra upar. Como eu tô com o Super Uma, mano, é muito mais fácil. Ó, ele que é a espada Shein, olha isso aqui, o dano que ele tá dando. Mano, é muito dano, tá ligado? Então, tipo assim, vale muito a pena você usar o estilo de luta pra você poder upar. Por isso que a Light é a melhor opção. Porque, cara, se eu tivesse com a Light nesse exato momento, eu estaria dando muito dano. Por quê? Porque minha fruta tá no máximo, tá? Se vocês forem ver minhas estatísticas aqui, está tudo no máximo. E, cara, parece que eu spawno uma seabicha aqui do lado. Ah, não foi do lado, não. Foi lá, ó. Lá longe. Ah, é fake. Eu acho que é do boss final lá. Ó, mas, ó, ele junta, mano. E, basicamente, é isso. Você só vem, dá o último hit e felicidade pra todo mundo. E, cara, sempre tenta pegar as missões. Sempre tenta pegar as missões. E é muito importante. Eu já poderia ter ido pra uma outra ilha, que nem eu já disse pra vocês. Só que eu ainda não fui, porque eu ainda não... Eu quero que a minha logue esteja ativa. A logue é muito importante, tá? Por quê? Porque ela vai fazer com que você não tome dano. Ah, João, mas lá dá muito mais XP. Só que, pô, o que adianta? Em 10 minutos você fazer a missão, tipo, 3 vezes. E aqui em 10 minutos você fazer 10. Vale muito mais a pena, entendeu? É muito melhor você fazer isso, porque isso vai te ajudar. E, cara, ó, eu já tô level 1.129. E nesse site que eu falei pra vocês virem dar uma olhada, eu já sei aonde eu tenho que... Ó, ele juntando, ó. Ele juntando tudo. Ele junta bonitinho. Deixa com pouca vida. Tipo assim, eu faço isso. Obviamente que talvez demoraria um pouco mais. Eu acho que se não fosse a ajuda do Pain, eu estaria agora num level 1.111. Tipo assim, eu estaria um pouco pior, mas não tanto, tá? Porque, mano, eu mato muito rápido, ó. Pra vocês terem noção, eu vou tentar juntar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou mostrar nesses dois. Imagina que estão todos juntos. Ó, eu jogo um desse. Isso com a minha Rumble. Um desse. Um desse. E tão morto, tá ligado? Então, tipo assim, mano, me ajuda muito. Não vou negar que ele me ajuda. Ele me ajudou demais. Mas não seria aquela coisa que faria diferença, né? Porque tem muita gente que vem aqui pra comentar, falar asneira, falar que eu só uso os inscritos, que não sei o que, e blá, blá, blá. Eu sei que eu não deveria ligar pra isso, mas, mano, isso acaba me deixando um pouquinho chateado. Cara, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou matar o Darkness aqui. Quase matei. Cara, ele não mandou aliado? É Darklands o nome dele? E ele sumiu. Bom, então é basicamente isso. Cara, você precisa pegar a Logia. Eu ainda não fui pra lá por causa disso. Porque, mano, quando você tem a Logia, você consegue farmar muito mais fácil. Porque você consegue juntar. Você não fica tomando dano, tá ligado? E aí você consegue fazer isso. Mas só com a Logia. Por isso que a Logia acaba sendo muitíssimo importante. Cara, e falta pouquinho pra eu pegar a próxima Logia e ir pro próximo lugar. E, mano, eu tô upando... Eu acredito que, tipo assim, muito rápido. Porque o pessoal tá comentando. Tá falando, tipo assim, nossa, o João já tá isso. E, cara, eu também ganhei muita grana com esses dias farmando. E vale ressaltar, eu não gastei um Robux. Eu não comprei nada de XP. Eu não comprei um W de Maestro. Eu não comprei nada. Porque, como eu sempre digo pra vocês, eu quero jogar igual a maioria do pessoal que me segue e joga. Tipo, sem qualquer auxílio de Robux. Qualquer tipo de... Desse tipo... Mano, você vai lá, apaga e tal. Eu não tô falando que isso é errado, tá bom? Eu só quero fazer isso tanto porque eu tô com um projeto aí de fazer um negócio muito louco que eu já falei pra vocês. E... E vamos dar, né? Vamos ver aí como é que vão ser as coisas. Já estamos indo aqui. Ó, já tô level... Ah, tá. Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que... 1.100 que é aí com você, mas é o meu servidor, mano. Mano. É o meu servidor. E eu quero florentar. Enfim. Então, mano. Agora, basicamente, cara. Eu tenho que terminar aqui, né? De... Pra pelo menos pegar ali o... 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 O 1.132. Ainda tem mais algumas coisas pra gente poder fazer. Tipo assim, agora que eu upei, eu ainda quero fazer outras coisas. Por exemplo, eu quero upar o Black Lag agora. Porque, mano... É... Eu quero fazer a Black Lag V2. Enquanto isso, mano. Eu tô pegando Money. Porque... Porque esse Money aqui, mano. Vai me ajudar pra caramba. Porque com esse Money, eu posso pegar Dragon. Eu posso pegar mais um monte de coisa. Então, ó. A última missão aqui. Aonde a gente vai poder ir pro novo lugar. Aonde a gente vai poder ir lá. Pra onde faz as rides. Que eu sei muito bem onde que é. E aí, ó. Ó o Pen juntando tudo ali, ó. Ih, não deu pra matar tudo no hit, não. Cara, eu acho que a coisa que eu tenho mais maestria hoje é o... O Super Oma. E eu vou ter que upar o Black Lag com força, hein. Vou ter que upar com força total. Já é bom. Eu tô... Eu já tô até... Ah, inclusive eu vou ensinar como é que eu pego o Black Lag. Eu já tenho uma das coisas concluídas. E, cara... Vem. Vambora. Eu já vou falar pra ele que eu tô 1132. Vambora. Vem. Vambora. Vambora. Ok. Tadinho, mano. Tadinho. Calma aí. Deixa eu ver pra onde que é mesmo. Eu acho que é nessa direção aqui. Não. Ali é Factory. Eu acho que é aqui, ó. Vambora. Mano, o Super Oma tem umas locomoções da hora, hein, véi. Vamos. Vamos lá. Que eu já tô chegando na nova área. E, mano... É sempre bom você sempre se informar... Aonde é sua nova área, entendeu? Tipo assim... Não ficar perdendo tempo... Derrotando... Mano, coisa, tá ligado? E é... Isso é bom você ter ciência de tudo, véi. Essa é a true. Cara, eu tô conseguindo até me virar bem. Bom, agora eu estou aqui. Que aqui é um lugar mais maravilhoso. E agora, mano... Pra upar... É bem mais de boa. Porque, ó... Se eu vim aqui, ó... Pegar aqui a... A missãozinha, ó... Já é mais 2 milhões e meio de XP. Mais money. Mais tudo, cara. E agora é só juntar esse povo aqui. Como eu disse pra vocês... Agora que você sabe quanto que é pra você farmar logia... Mano, ó... Você tá de boassa, tá ligado, meu parceiro? É assim que é a true. É assim. Olha aí. O cara tá querendo brigar. Quer brigar. Quer brigar. Deixa eu aceitar aqui. Quer brigar, tá ligado? Quer brigar. Quer brigar. Ó... Mano, dá 57 mil de XP. Caramba. O bichão aqui dá mais, hein? Nossa, onde que eles foram? Eles parece que dão uma teleportadinha. Mas, mano... Dá pra juntar eles. Dá pra ficar tranquilo, tá ligado? Dá pra ficar muito suave. Basicamente é isso. E eu tento sempre fazer da forma mais rápida possível. É muito importante, tá? Com que você consiga juntar todos eles pra você usar, tipo assim, sua logia, bater, né? Porque dá pra bater com eles, todos eles juntos. Dá pra... Dá pra fazer... Mano, muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas esse é o método. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Se você pegasse o dobro de XP aí, seria, né? Tipo, se fosse mais ou menos o dobro... Nossa, aí eu... Aí eu teria voado, hein? Aí eu teria ido longe, hein, meu parceiro. Ó, mas é que eles já são mais... Eles vão se teleporte. É, são coisas que a gente tem que acabar estudando aí e aprendendo. Mas, mano, tô feliz demais. Pelo menos eu sei que level 1100 e tarará eu já peguei. Cara, imaginar que faz pouco tempo, né? Que eu cheguei no novo mundo. Não faz tão tempo... Tanto tempo assim, mano. Tipo, cheguei agora de pouco já. Falta aí 400 level pra mim, mais ou menos. Mais ou menos, não, mano. Quanto que faz isso? Deixa eu fazer certinho aqui. 400 daria 1533. 300 e... 390... Nossa, 392 levels, rapaziada. 392 levels. É o necessário pra mim, né? Tá chegando no level máximo. E olha ali, olha que gracinha, mano. Nossa, velho. Eu tenho que agradecer muito ao Pain, mano. Na boa, velho. Ele me ajudou... Tipo assim, me ajudou demais. Mas como eu disse, né, mano? Às vezes o pessoal vai vir aqui tirar meu mérito. Tá bom, se quiserem tirar meu mérito. Mas eu sei o tanto que eu fiquei aqui. É... E tipo assim, ele entrou só agora. Tem também os outros levels que eu passei. E, mano... É... João, se prepara. Eu vou treinar mais pra te superar. Que isso, mano. Os caras tá... Tá doido, velho. Tá doido. Mano, que doideira, velho. Que doideira, mano. Feliz demais. Ah, tem mais pra cá. Então dá pra juntar bastante, velho. Nossa, eu tô dando 800 e pouco por hitão. Só que eu tinha que ir lá pegar a Black Lag pra poder começar a upar ela. Fazer um negócio muito louco. E, mano... É isso. Só alegria. Só felicidade. Já upamos mais um level. E assim a gente vai indo adiante. Upei a minha vida. Tá com 5 mil. Tô upando agora um pouco de corpo a corpo. Porque eu quero upar a Black Lag. Então, mano... Vai me ajudar pra caramba. E, cara... Se eu usasse só a fruta, mano... O negócio... Taria doido. É que como... Como só fica com um pouquinho de vida. E se eu ficar usando toda hora uma habilidade. Vai ser tenso. O pessoal fica chegando perto de mim. Aí, às vezes, eu mato o pessoal sem querer. Isso eu acho meio chato. Mas, mano... Faz parte, rapaziada. E, velho... Agora só progresso. Mas, rapaziadinha, é isso. Esse foi mais um videozão. Tá, mano? Pegamos aí... 234 levels. Tá ligado? Em dois dias. Ó, pesão demais. Mas é isso, rapaziadinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. Tamo juntão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.